Praia da Sepultura As bombinhas Água muito limpa Vê os peixinhos lá Vamos lá de pedalinha agora É nós do pedalo Que medo Aparece no vídeo ai amor Olha o costa lá Poxa gente que legal Tô pedalando no meio do mar Ó rec Tá filmando agora? Aparece o rec e contagem tem coisa Fazer um cavalinho de palco Ai amor não brinca Porque a gente não sabe nadar Mas é doido né Virar aqui no meio do mar Como se fosse pra fazer um cavalinho de palco Pedalinha Fala sério né Um cavalinho de palco Pedalinha boa Ai que legal A Gabi vai ficar louca né Que ela não vê essa boba Cadê as garotas? Show de bola hein Que passeio delicioso hein Feiras boa Ai delícia Manda um beijo ai pra galera ou Ai gostoso Olha que paisagem cara Que vista maravilhosa hein Meu Deus Demais 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 Que delícia Muito bom Tem Um do Me? Não Obrigado.